Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Primo e esse é um vídeo do Flight Simulation. É o último voo ali do treinamento. Aqui, a primeira navegação solo, voo de A para B por conta própria. Então eu vou fazer esse voo aqui. Você tem que fazer um voo a 163 graus por 5 minutos. E depois virar para 221 graus por mais 5 minutos. Aí você atinge o objetivo e fecha aquela primeira missão de treinamento ali. Como eu fiz ela sem o auxílio, ela é um pouco mais difícil, né? Mas nós vamos fazer com o auxílio agora. Então vamos... Aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, ó. 163 graus por 6 minutos e 40... Aliás, 49. E depois de 6 minutos, nos 163 graus, a gente vai virar para 221 graus. Por quase 10 minutos. Mas antes a gente faz o... Tem que fazer a decolagem aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu acelerar. Soltar os freios. Tem que decolar, tem que chegar a 8 mil pés. Depois tem que voar sobre o centro da pista. E aí, então, fazer a convergência para 163 graus. Agora a gente tem que chegar a 8 mil pés. Para chegar a 8 mil pés, virar, andar no centro da pista. Agora eu defini uma altitude de cruzeiro. Eu vou definir aqui para... Que aí você bota o bico aqui no horizonte, ó. Já definiu. Enfim, estabiliza ele, né? Essa é a altitude de cruzeiro. Agora voar no centro da pista. Iniciar o cronômetro. O cronômetro está aqui. Vamos dar a partida no cronômetro. Então vai ser 6 e 49. Agora... Agora eu vou chegar a 163 graus aqui. De proa. E voar por 6 minutos, aproximadamente. E aí... E aí... E aí... E aí... Bom, agora ele pede para reiniciar o cronômetro e para a gente fazer a próxima etapa. Então você vem aqui, redefinir, dar um start novamente e agora vamos virar para 221 graus. Ali é o aeroporto, está vendo aqui embaixo da roda dele, a asa, aqui a gente está com o mouse. Aqui é o aeroporto que a gente vai ter que pousar. Agora a gente vai pousar a aeronave. Então aqui eu já posso cortar toda a potência do motor, deixar ele em marcha lenta. Vou botar 10% do flap. Eu digo que ele é apenas o começo. Enquanto eu deixo um vídeo aí. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.